olá pessoal quem fala é o mateus bom hoje eu vou fazer minha próxima game play desse canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um dos melhores jogos de playstation 1 que é o win 11 2002 bom eu já fiz um vídeo falando sobre o win 11 2002 um pequeno resumo tá que fiz um vídeo falando sobre os jogos de botebol em épocas diferentes tá se você não assistiu tá aqui na descrição ou no card em lá em cima tá bom eu vou fazer uma game play mostrando alguns algumas novidades e alguns mas nem para que eu vou fazer tá então eu vou fazer duas partidas no jogo tá então dê seu like sendo muito importante é muito importante mesmo leva nem é um minuto tá é só um segundinho está então por favor comente o que você achou se você achou ruim o seu achou impressionante tá então vamos lá muito bem gente estamos aqui no meu emulador do playstation 1 vamos mostrar a lá em cima tem os clubes da master league embaixo tem as seleções eu vou começar com o brasil contra a alemanha fazer a vingança aqui ó vamos lá cheio de conversa nesse estádio nacional de tóquio aqui eu quero dar um jogo olha só olha o ambiente e olha só a tela mais clássica e olha a seleção do brasil do brasil pom pedro roberto calo cafu rival do edilson luizão vamos ver se tem o ronaldo tem o ronaldo sim tem o ronaldo vamos lá cheio de conversa vamos tirar o ronaldo aqui colocar o juninho vamos ver vamos colocar o juninho aqui vamos lá vamos né tá aí gente a ação japonesa a famosa nação japonesa é do do playstation 1 lembrando que era muito perfeito na época os gráficos do playstation 1 que era tudo mesmo meio quadradinho assim olha só o time olha só vamos lá cheio de conversa olha lá o time da alemanha tem um jogador que é o jacques que não jogou na copa de 2002 né o albercam muito bem cheio de conversa vamos lá opa começando a partida o chute o chute o chute o chute e aí o chute o chute o chute sabe que eu derrubo ela vem pode ver a gente tá atacando aqui é muito difícil é passar os caras da zaga marcos goleirão e lá vem roberto roberto ele bate bem na bola também roberto mano roberto carlos na frente é go é caixa mano não tem jeito um a zero no brasil e aqui nego mano chutaço do roberto um a zero para o brasil aqui na nossa game play ai meu deus 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 cuidado com os caras no brasil não tem daí o nevele cuidado com nevele que é perigoso que daí marcos marcos final do primeiro tempo um a zero para o brasil o gol de roberto carlos deus olha só cinco finalizações em uma da alemanha por enquanto a gente tá ganhando não tem nenhum esquentaio nenhum pênalti nenhuma falta e tá aí gente vamos começar o segundo tempo aqui olha o bala que ele é perigoso que daí boa garoto boa campeão vamos lá boa cafu que não é bom o ronaldo cadê cadê todo mundo o ronaldo o ronaldo o ronaldo o ronaldo o ronaldo o brasil o ronaldo o ronaldo do ronaldo o ronaldo o ronaldo descanteio vinte minutos de descanteio e lá vem o vampiro olha o vampiro o lúcio zagueirão o corner agora corre mais uma vez dois descanteios aqui substanção o jovem emerson vinho vinho paulista eu sou muito idiota meu meu deus do céu não vou fazer isso na minha vida e não defende essa marca o goleiro que ele tá aí que isso dá o cruzamento rival do rival do rival do rival do rival do rival do lateral mano quase gol da alemanha aqui para ganhar tempo vai acabar o jogo toca a bola vamos lá vamos lá dois minutos cuidar da mãe cuidado os caras chegando vamos lá final de partida 1 a 0 para o brasil goleiro roberto carlos tá aí vingança garantida muito bem gente se você gostou por favor dê seu like embaixo aqui tá ou se você não é inscrito no canal para se inscrever em tudo que eu estou postando por aqui bom gente se você quer uma master league tá fazendo mais um jogo de unha leve 2002 é só ir no instagram tá para votar se sim ou não tá por favor que ajuda demais se vocês querem uma master league vai lá no instagram tá e votem tá por favor bom até mais e fui